Então, nós poderíamos falar que, na opinião de vocês, as três melhores elétricas são a S-Brasil. Sim. A S-Brasil, Taesa e Transmissão Paulista? Pode ser. Eu acho que a Engie também é uma gigantesca do setor. A Semig, eu acho que ela acabou apresentando alguns retornos interessantes recentemente. Anunciou uma bonificação de 30%, que é algo que a gente não via há muito tempo. A SESP também acabou de passar por uma reorganização societária bem importante, também que é uma empresa que sofreu muito, agora ela não chama a SESP, chama Aure Energia. Então, acho que também pode ser uma boa oportunidade para analisar essa ação, Aure 3.